Houve nessa sessão a votação com uma denúncia do munícipe referente aos atos do prefeito que está acontecendo aí com a vice-prefeita e também com sua assessora alegando que ela está ocupando um cargo onde ela não tem a diplomação para estar ocupando este cargo. O munícipe trouxe todo o relatório que está aqui em minhas mãos e foi colocado aqui no plenário da casa para ser discutido com os vereadores e foi aprovada aí uma comissão para apurar os fatos. Após essa comissão ser aprovada houve outro sorteio entre três vereadores no qual eu fui o primeiro a ser sorteado, o vereador Vitão e o vereador Silvano e eu fui escolhido pelos dois vereadores como presidente ficando o vereador Vitão como relator e o vereador Silvano Júnior como membro desta comissão. E nós vamos buscar agora os fatos para realmente trazer aqui para essa casa de leis. No momento a gente vai fazer uma apuração de tudo o que ocorreu aí diante dos fatos acontecidos nesses dias que foi noticiado por toda a imprensa por todas as mídias sociais e nós vamos buscar aí a maior função de um vereador é realmente fiscalizar. Eu tenho feito o mandato fiscalizador aqui nessa casa de leis desde o começo do mandato. Já fomos fiscalizar lá os médicos que estavam no SAMU que picavam o cartão e não trabalhavam. fiscalizamos aí outros órgãos públicos e também outras UBS com alguns problemas e agora coincidentemente caiu nas minhas mãos de ser o presidente dessa comissão que vai fiscalizar o poder público se realmente houve ou não a prevaricação do prefeito referente a essa funcionária. E aí E aí